Eu sou o Christian, todo mundo me conhece mais como Sapo, tenho 40 anos, sou skatista profissional aqui de Curitiba. Comecei a andar de skate em 1989, Natal ganhei meu primeiro skate do meu pai e de lá pra cá nunca mais parei de andar. O meu início foi ali no Pilarzinho e daí comecei a vir pro Gaúcho. Primeiros dois anos eu levei mais por brincadeira, assim. Depois comecei a ir pros campeonatos no Coliseu, os campeonatos da Marra, campeonatos mais legais que eu já fui na minha vida. Daí dali pra frente eu comecei a participar realmente de campeonato, passei por todas as categorias, de 98 pra cá eu passei pra profissional. Comecei a trabalhar com skate mesmo, Marra, fazendo evento, fazendo circuito, cuidei da equipe de atletas, fui trabalhar na Federação de Skate do Paraná, era diretor de esportes, fazia o circuito. A Marra começou como fabricante shape na garagem da casa dele, mas ele fabricava roupa, tinha um departamento de design, era grande, empresa grande. Fiz shape, dois anos. Em 2006 eu entrei na Drop Dead, Team Manager. Cuidava da equipe de skate e da de surf, inclusive. Cuidava dos atletas de surf. Tive uma loja de skate, a CWB, ali no AU, que era uma praça particular. Daí depois que eu fui presidente da Federação, me formei e fui trabalhar em outra área. Foi numa época que a Federação tava meio capengando, assim. Os próprios skatistas, meus amigos, que foram atrás de mim e falaram assim, não, você tem que ser o presidente, você tem que ser o presidente, porque sabiam do meu trabalho. E daí todo mundo ficou botando essa pilha até que eu falei, beleza, então vamos peitar essa história aí. Daí entrei, assumi, fiz circuito, cuidei de projeto de pista interior, fiz circuito interior, Paraná inteiro. A minha inspiração mesmo foi o Prego, um skatista que infelizmente faleceu de pneumonia aos 19 anos. E ele foi a minha inspiração mesmo, de verdade. Mas eu sempre me inspirei nos caras, tipo Maguila, velha geração, né? E os meus amigos que andam comigo também. O Gaúcho e o Ambiental são pistas antigas, tem a história delas. Elas não são atualizadas pro skate de hoje. De pista moderna, é precário. Curitiba merecia ter um espaço legal pra andar de skate, como tem em outras cidades. Cidade do interior tem lugar mais legal pra andar do que aqui. Mudou também o perfil do skate, não é mais, que nem era antigamente, focado em competição, campeonato, pra lá e pra cá. As empresas têm patrocinado, não por resultado de campeonato, mas pelo skate dele mesmo, assim. Pelo potencial, pelos vídeos, por foto, pelo que ele aparece na mídia, pelo que ele rende na mídia. Antigamente tinha um foco, assim, em patrocinar skatistas de Curitiba muito maior. Marcas de fora queriam patrocinar skatistas daqui porque queriam vender no mercado daqui. Os skatistas de Curitiba estão saindo daqui pra ir pra São Paulo, pra ir pra Porto Alegre, pra ir pra Barcelona, pra ter patrocínio em outros lugares. Curitiba foi considerada a capital de skate do Brasil. Final de 90 e por aí. Não é mais. É considerado um polo bom, não sei como, porque a gente não tem onde andar de skate. O Coliseu era, no Rebouças, era um barracão muito legal, bem grande, assim, que o Maguila alugava pra fazer os campeonatos lá. Teve campeonatos até brasileiro profissional lá. A gente teve uma fase boa que a gente andava onde é o Mon hoje. A gente andou acho que uns 6, 7 anos naquele lugar. Na verdade, nessa época, vinha muita gente de fora só pra andar nesse lugar. Vinha até o Bob ver andar nesse lugar. De roupa é as big pants, né? As calçona larga, bem larga. Depois foi diminuindo. Agora, hoje em dia, não tá mais muito assim. Mas eram bem grandes as calças na época. Tinha uma marca de skate que a gente chamava Faction, que era de um amigo meu aqui de Curitiba, o Ney. E ele fazia umas calças da marca dele, cara, que eram tipo assim as pernas da calça. Era muito engraçado, porque a gente parecia um palhaço andando na rua. As calças coloridas, laranja, vermelha, verde. E escamisetona também. Ah, daquela época eu gostava de escutar Bad Religion, No FX. Rap, o Tanklan, The La Soul, Hyroglyphics. São os sons que eu escuto até hoje. Mudar do foco de campeonato pra mais imagem, pra mais vídeo. Essa é a principal mudança que eu sinto. O skatista, tudo igual. Não muda. Só dá trabalho pra mãe. O skate eu escrevi aqui no meu braço. Skate para sempre. Skate é a minha vida, cara. Eu sem skate eu não vivo. É uma peça do meu corpo. Ele tá sempre comigo. Eu acho que eu me sinto melhor em cima do skate do que andando de pé. O skate eu não abandono. Eu faço uns obstáculos ainda. Eu crio umas coisas. Eu levo meus obstáculos pros lugares pra gente andar, pros meus amigos andarem. Skate para sempre. Cabeça no lugar, galera. Andar de skate faz bem. E é isso. E é isso.